Amanheceu poncho verde Na acerração do entreveiro Emoldurando pampa De farrapos e tropilias O general silencioso Nas colunas andarias Fletes de cavalaria Alma do charro alanceiro Trançando a lança com gana Na cisma de ser brasileiro A espada sem bainha surge a garupa do dia Da Vica Navarro pra batalha que prenuncia Da Vica Navarro pra batalha que prenuncia Tocam os clarins pelos campos Remulam o estandarte tricolor Revoam os tarras pelas coxilhas Com as asas de condor Levando o cheiro da morte Refletida na batalha Dos que tombaram com glória Tendo a liberdade Por mortalha Dos que tombaram com glória Tendo a liberdade Por mortalha Tendo a liberdade Morreu tua republicandaria E libertária velho taura, general Soltou teu peito bagual E nas peleias que expandem E dispersou tua tropa Pra reconstruir o Rio Grande E dispersou tua tropa Pra reconstruir o Rio Grande Tocam os clarins pelos campos Tremulam o estandarte tricolor Revoam os tarras pelas coxilias Com as asas de condor Levando o cheiro da morte Refletida na batalha Dos que tombaram com glória Tendo a liberdade por mortalia Dos que tombaram com glória Tendo a liberdade por mortalia Morreu tua republicã da arilha E libertária, velho taura, general Soltou teu peito bagual E nas peleias que expandem E dispersou tua tropa Pra reconstruir o Rio Grande E dispersou tua tropa E dispersou tua tropa Pra reconstruir o Rio Grande E dispersou tua tropa Pra reconstruir E dispersou tua tropa O Rio Grande O Rio Grande É a liberdade por morrer E dispersou tua tropa E dispersou tua tropa E dispersou tua tropa E dispersou tua tropa Obrigado.